Música Motumbaxé, salve a força dos nossos ancestrais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik, sacerdote de Quimbanda. Bom, vamos dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre o culto da Quimbanda. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os pontos cantados e sobre os pontos riscados dentro do culto. Dentro do nosso chão de Quimbanda, as cantigas não são simplesmente cantigas aleatórias. Existe ponto para firmar a porteira, existe ponto de louvação da entidade, existe ponto de firmeza, existe ponto de fundanga, existe ponto de ataque, de contra-ataque. São diversos pontos para determinadas situações dentro da gira ou dentro de um determinado trabalho na cafua. Muitas pessoas ficam meio com medo de cantar o ponto dentro de casa, já vi diversos vídeos falando sobre isso, mas vai depender da sua intenção. Quando você está cantando um ponto, vai depender da sua intenção. Lembrando que o ponto não é como se fosse uma música normal, como se você estivesse cantando um sertanejo, um rock, um rap. Não é desta forma. Quando você está cantando um ponto, principalmente de pombogira, que as pessoas gostam muito de estar cantando os pontos de ju, de pombogira, você está trazendo aquela energia para perto de você. Então vai determinar ali a situação, o momento, como você está no momento ali. Vai depender muito da situação ali e da sua intenção. Bom, os pontos riscados, eles são principalmente o ponto ali de cada exu, de cada pombogira ali, o ponto específico ali de identificação, ele é como se fosse uma assinatura. Você vai conseguir identificar se realmente é aquele exu, é aquela pombogira, se realmente é aquele espírito que está em terra. Mas lembrando, como eu disse ali na questão dos assentamentos, sempre vai ter uma similaridade, vamos supor, de uma padilha para outra. Mas vai ter, ao mesmo tempo, particularidade porque é uma assinatura. É uma assinatura, então existe uma particularidade. Mas não é só um ponto riscado ali de identificação. Existe um ponto também de trabalhos, uma só entidade, vamos supor, um só exu, ele pode ter diversos tipos de pontos ali para trabalhos. E o sacerdote, o mestre também, ele tem também os pontos riscados ali dentro da cafua, de trabalhos também, que seria de ataque, contra-ataque, defesa, pontos ali específicos para cada tipo de trabalho dentro da sua cafua. Espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho. Forte abraço a todos e salve a força dos nossos ancestrais. Laro eixo, eixo emojubá.